Eu não sei como é que tá. Quem me segue no Instagram? Muitíssimo obrigado. Vocês viram a merda que deu no meu Instagram por causa da gente arruda? Sim. Eu vou contar uma partilha da minha vida. Quarta-feira passada eu fui fazer um negócio que eu não fazia há muito tempo. Quarta-feira passada. Fico comendo minha mulher. Não, não é sacanagem, mano. Não, tá difícil. Lá em casa tá difícil. E a mulher mais cara que eu comi foi ela. E tá difícil. De verdade, tá difícil, moço. Tá difícil. Não, porque assim, entenda. Porra, tá casado. E assim, ó. Já tá em casa. Eu já não tenho muita vontade de comer a mulher que mora lá em casa. Ela também já não tem muita vontade de me dar. Então, fiquemos nessa. Sabe quando você deita? Os casais, eu tô ligado. Você tá casado há muito tempo, você deita. Olha lá, se cobra e tá todo mundo nu. Já aconteceu com você? Você fica nu com a mulher? Nu. Você tá nuzão ali. Nu, nu. Você tá lá. Se rolar, rolou. Bota um filme que se foda. Bota um filme lá. Deixa eu chorar essa porra aí. Que o homem, o cara fica só no corinho aqui, né? O cara fica só no corinho aqui, né? Não. Vocês não sabem o que é a delícia de ficar no corinho. Mulherzada, você não sabe o tesão que é o corinho da pica. Porra! Aí nós tínhamos lá deitado, assistindo o filme. Tínhamos assistindo o filme daquela atriz que fez Vingadores, a Viúva Negra, saca? É, Scarlett Johansson. Aquela mulher é top, viu, velho? Porra, aquela mulher é top. Eu assistindo o filme lá e eu... Vem pra cá daqui. Aí minha mulher olhou e falou, tu gosta dessa mulher? Eu falei, muito. Como atriz, eu gosto muito. E a mulher tem umas perguntas que não precisa fazer. A mulher, você me trocaria por ela? Aí eu falei, rapaz... Não precisava nem ser ela, não, né? Sabe que... Eu garanto que ela não tem a teta vesga. Tua mulher tem a teta vesga? Todas têm a teta vesga. Tem, senhor? Tem! Tem! Nós temos uma bola maior que outra. Esse galé não tem uma bola maior que outra. A esquerda maior, tá vendo? Deixa eu ver a bola, cara. Deixa eu ver... Não, mas não. Você é diferente. Vocês são diferentes. Tá bom. Se acalme. Mas pelo tem. Minha vez que nem tem pelo. Nossa! Tô pegando a mulher errada, viu? Eu tô... A mulher é assim, a mulher é assim. E aí, nós lá e tal, tal, tal. E aí, se já tiver DR nu, tá sem a mulher. E aí você vai... A mulher, porra, mas uma hora dessa? Quatro e meia da manhã, você fala, porra, eu tô nu, você também. Vamos lá, mano. Porra, eu viajava na quinta-feira. Vamos lá, vamos... E aí começa, com muita enrolação, começa. E aí eu comentei um erro grotesco. Porque eu fui chupar a teta da mulher e eu dei uma bocejada na teta, mano. Porra, eu tava com sono, irmão, sabe? Tipo, eu... Você tá com sono? Eu falei, tô! Se fosse com a viúva negra, você não tava com sono. A mulher do filme que eu tava assistindo, eu falei, não, mas a viúva negra é outro esquema. E a mulher jogou um negócio na cara que foi muito, tipo, nada a ver. Que ela falou bem assim, quero ver se você me trocasse pela viúva negra. Eu queria ver se ela ia fazer feijão com o pé de porco pra você. Que eu gosto de feijão com o pé de porco, eu gosto. Beleza, nem trazemos. Fui no banheiro, não. Bati um punhetão, bati um punhetão. Me ofendeu no feijão, me ofendeu. Feijão com o pé de porco, cara. Quinta-feira eu viajei. Fui fazer show em Cascavel. A CIDA foi pra São Paulo, fez show em São Paulo. E aí eu sempre posto um videozinho no Instagram, lá no meu rio. Eu sempre posto um video. E aí eu postei um video, e a Genza Ruda comentou o video. Olha, olha elas defendendo. Né, enfim, irmão! Ué! Vocês pagam pra me assistir, não a mulher que mora lá em casa. Elas puxam o saco se nem conhecer essas idiotas. Elas se unem. Me defende, careca do caralho! Porra, me defende, caceta! Tu também, galeguinho? Nossa, parça, você nem conhece? Ela me bate. Se isso é globo, não morre. A cada 30 minutos, um homem é agredido nesse país. Se você é homem e tá sofrendo agressão, pode piscar pra mim duas vezes, senhor. Olha a outra, você tá sofrendo é porque merece. Bolsa! Se é calme! Pois bem. E aí a Genza Ruda comentou o meu video. Falou, não sei o que, não sei o que. Não sei o que lá, não sei o que lá. Eu nem me atendei ao comentário. Eu só respondi, porque eu sou educado. Se acalma, moço. Pessoa chata, moço. E aí, eu comentei embaixo, às vezes, a roda assim, eu falei, é nada. Esqueci, peguei meus aviões, vim pra São Paulo fazer meu show de São Paulo. E aí, duas horas da tarde, eu cheguei em São Paulo e mandei mensagem pra mulher que mora lá em carro. Eu mandei. Eu mandei, bom dia! Duas e meia, ela respondeu. Duas e meia! E ela não respondeu, bom dia. Ela mandou, hum... Respondendo, às vezes, a ruda. Vai mandar bom dia pra ela? Magoei. E eu mandei mensagem pra vocês, a ruda, depois. Eu mandei mensagem, às vezes, a ruda, você faz feijão com o pé de pôr? A ruda. Eu mandei mensagem para você, eu mandei mensagemote. Eu lembro que temos esse show. eu mandei mensagemal. Tu... Eu mandei mensagem? Eu mandei mensagem, tu.. E aí